Oi gente, novamente aqui pra falar de assuntos que podem ser a sua dúvida e hoje um tema bem delicado, eu Dr. Gustavo, eu Dr. Tânia, vamos falar com você, aqui ó, olhando no seu olho, você que tem medo de dentista, você que tem trauma, que teve experiências terríveis e por esses motivos continua sofrendo com ausência de dente, com aquele dente mole que tá mais pra lá do que pra cá, aqui na Oralcinha o tratamento pra você é possível, tá ao seu alcance e a gente vai explicar como a gente vai fazer pra vencer esse seu medo. Você já ouviu falar em sedação consciente? Alguns pacientes falam, ah, como eu gostaria de dormir, e acordar a cirurgia tá pronta? É possível sim, nós temos esse tipo de atendimento na Oralcinha, aonde um médico anestesista acompanha do início ao fim da cirurgia, onde é realizada a sedação endovenosa, monitoramento cardíaco, muito seguro, muito tranquilo. Normalmente os pacientes saem da cirurgia falando que teve um sono muito bom. É uma sedação onde você consegue respirar, consegue interagir, quando o doutor pede, abre um pouquinho mais a boca, você consegue abrir, mas geralmente ele tem um efeito de amnésia, então você não tem a lembrança desse período cirúrgico. Lembrando que, como a doutora disse, é a sedação consciente porque o cirurgião precisa que o paciente responda as necessidades do momento. Como a doutora disse, abre mais um pouco, vira a cabeça pra cá, mas no momento inicial, que é onde muita gente tem aquele medinho um pouquinho maior que a parte da anestesia, é induzido um sedativo um pouco mais potente. Quando a gente passa na sala, a gente vê que os pacientes, muitos deles estão roucando. Eles não sentem nem a picada da anestesia, que é um dos momentos um pouquinho mais chatos. Exatamente. A maior queixa, geralmente, eles falam assim, ah, eu até não tenho medo do procedimento, mas eu não gosto da anestesia local, né, chatinho. Então isso aí já é coisa do passado, porque nós temos esse tipo de tratamento, esse tipo de atendimento, é um diferencial gigantesco, sucesso pro seu tratamento, você não precisa mais deixar de se cuidar, cuidar da sua saúde. Dente, boca, isso é fundamental, isso é saúde. A saúde começa pela boca. Sem dúvida. E lembrando que a sedação consciente é um procedimento extremamente seguro, acompanhado pelo médico anestesista, com monitor cardíaco, fazendo acompanhamento da pressão arterial, do nível de oxigenação no seu sangue, ou seja, chegou até ali todo um acompanhamento com o médico, mas pra chegar até ali, todo um estudo prévio, passando pela nossa cardiologista, que vai avaliar os seus exames, validar e te liberar pro procedimento cirúrgico. Então, tudo aqui feito com o mando figurino, pensando no sucesso do tratamento e a eliminação daquele medo, né? Medo ninguém merece. Com certeza, ninguém merece o medo e todos nós merecemos uma boa saúde, um tratamento bem feito, bem executado, a certeza de que tá sendo feito o melhor. E é isso que a Oralcim vai fazer pra você. O melhor, porque você merece. E não pense que não é pra você, porque além do seu medo da cirurgia, tenho certeza que quem assiste esse vídeo também tem medo no bolso. Mas aqui o planejamento é feito especificamente pro seu caso e você vai conseguir vencer todos esses medos que há tanto tempo te aflige e te impede de realizar o seu sonho. Aqui a gente bate na mesa e garante. É possível e você vai conseguir. Exatamente. Tá muito fácil. É muito tranquilo. Dá uma ligadinha, manda um WhatsApp, agenda uma avaliação. Os nossos dentistas são especialistas, eles vão avaliar o seu caso e vão te explicar mais detalhes sobre a sedação consciente. Que é onde você... é o passo que falta. Cerejinha no bolo. É a cerejinha no bolo pra transformar o seu sonho em realidade. Traumas do passado ficaram no passado. Agora é uma nova história, é uma história que você vai construir com a gente aqui, com a família oral sim. Vem fazer parte da nossa família. Não perca tempo, vem.